Programa Caminho da Escola. Novos ônibus vão beneficiar milhares de estudantes do país. Os veículos de última geração têm ar-condicionado, Wi-Fi e poltronas acessíveis. Presidente Lula encaminha ao Congresso Plano Nacional de Educação que institui diretrizes para os próximos 10 anos. Governo brasileiro condena a tentativa de golpe na Bolívia. Economia. Desenrola pequenos negócios, já renegociou 1 bilhão e 600 milhões de reais em dívidas. Turismo. Gasto de visitantes estrangeiros nos 5 primeiros meses deste ano foi o maior em 10 anos. Quinta-feira, 27 de junho. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. A gente vai falar de educação. O programa Caminhos da Escola ganhou um reforço. Uma nova frota de veículos vai transportar crianças das zonas rurais e ribeirinhas para escolas de 1.500 cidades. O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, conheceram os ônibus em Brasília, depois de assinarem o novo Plano Nacional de Educação. Os modelos de ônibus escolares fazem parte da nova frota de veículos que levarão alunos para as escolas em todo o país. Com investimentos de quase 74 milhões de reais, os recursos foram adquiridos pelo novo PAC. De última geração, os ônibus apresentam mudanças que dão mais conforto e segurança para os alunos, como poltronas acessíveis, ar-condicionado, rastreamento do veículo e até entrada de USB para os estudantes. Os veículos foram apresentados ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana. Os 162 ônibus de cinco diferentes modelos fazem parte da primeira etapa do novo PAC Seleções, que garantiu a compra de veículos para o programa Caminho da Escola, que vai atender 1.500 municípios. No total, será um investimento de 711 milhões de reais para a compra de 3 mil veículos para atender 147 mil estudantes. Lula e o ministro da Educação também assinaram o projeto de lei que define o novo Plano Nacional de Educação. Com 18 objetivos, o PNE define ações, estratégias e metas nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica. O plano traz as novidades, ele foca na qualidade da aprendizagem, inclusive separando, porque o IDEB trata da aprendizagem e trata do fluxo. Então ele separa um pouco isso, os novos indicadores, trata da questão da equidade, da inclusão, que é algo que precisa reduzir as desigualdades educacionais desse país. O Plano Nacional de Educação é a principal ferramenta de planejamento dos objetivos, metas e estratégias para a educação brasileira. Previsto na Constituição, o plano vale para os próximos 10 anos e é construído com a participação da sociedade civil organizada. Não há espaço nesse mundo competitivo, nesse mundo digitalizado, nesse mundo de inteligência artificial, não há espaço para quem não investir na educação. Não há espaço. Por isso é importante a gente acreditar piamente que cada centavo que a gente colocar na educação não é gasto, é investimento do futuro desse país. E o governo federal publicou o decreto que altera o sistema de metas da inflação para criar a chamada meta contínua. Haddad confirmou a meta em 3%, que segue valendo independente do ano ou calendário. Em conversa com a imprensa, o ministro explicou a medida. Vamos ouvir? Isso desobriga o Conselho Monetário Nacional de a todo ano ter que fixar uma meta de inflação. Agora é a meta de inflação do país, a partir de agora. Lembrando que o próprio decreto diz que qualquer mudança desse número tem que ser feita com antecedência mínima de 36 meses. Ou seja, a questão está absolutamente consolidada e eu acredito que o arcabouço fiscal de um lado e o decreto da meta contínua do outro estabelecem, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de política monetária, um novo horizonte macroeconômico para o Brasil. O presidente Lula também falou sobre essa mudança na meta de inflação. Ele se comprometeu a manter os preços sob controle e lembrou que a situação da economia brasileira é muito positiva, com geração de empregos, aumento de renda dos trabalhadores e novos investimentos na indústria. A meta de inflação é um número a ser perseguido. Então nós vamos trabalhar para tentar levar a inflação para a meta com 1,5 a mais e 1,5 a menos. Nenhum de vocês conhece inflação como eu, porque eu vivi dentro de uma fábrica com inflação de 80% a um mês. Eu recebia o meu pagamento no dia 10, eu corria de noite para uma tacadista para comprar excesso de papel higiênico, excesso de óleo de soja, excesso de tudo que não fosse perecível, porque se eu não comprasse o meu salário desaparecia com inflação de 80% ao mês. Então eu amo inflação baixa, o povo brasileiro ama inflação baixa, o povo brasileiro quer inflação baixa porque isso significa dinheiro no bolso. Mas nós temos que ter consciência que o Brasil vive um bom momento. Se você pegar os números da economia, nunca o Brasil esteve tão bem nos últimos 10 anos. As coisas estão melhorando, o emprego está crescendo, a massa salarial, a inflação está controlada. Então é tudo que nós queremos. As empresas estão fazendo investimento, a indústria está crescendo, os investimentos na indústria automobilística que era zero nos últimos 20 anos, agora foi anunciado 129 bilhões de reais para o investimento. A indústria do ácido está fazendo investimento, o setor petroquímico, o crédito está fluindo pelos bancos públicos, que os bancos privados estão emprestando pouco dinheiro. Ou seja, é esse país que vai dar certo. Oferecer segurança e melhorar as condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem em periferias e assentamentos precários. Esse é o objetivo do Periferia Viva. Nesta semana, o programa destinou 55 milhões de reais para beneficiar famílias de seis estados. Foram assinados 11.750 contratos do programa Periferia Viva. As famílias beneficiadas vão poder usar os recursos para fazer melhorias em suas casas e regularizar as habitações. Moradores de seis estados brasileiros serão beneficiados. Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesta primeira fase, foram escolhidos 39 núcleos urbanos informais. O investimento é de 55 milhões e 900 mil reais. A missão é de que a gente precisa ampliar ainda mais e levar para os 27 estados da federação porque as famílias têm pressa, elas querem ter esse direito à cidadania. Essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dado e nós vamos trabalhar nesse sentido para que o quanto antes todos os estados da federação estejam atendidos. Rosângela mora na Vila União Douradense, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Depois de 31 anos, finalmente conseguiu regularizar a casa dela e tirar a escritura. A documentação é digna. Eu vou ser uma cidadã, porque eu posso falar. Eu tenho a minha casa escriturada. Hoje é digna a moradia onde eu moro. Em Portugal, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, assinou um memorando com o Observatório do Racismo e Xenofobia. A ideia é promover a cooperação entre Brasil e Portugal em temas como igualdade racial, combate ao racismo e outras formas de intolerância, além do intercâmbio de boas práticas, como a lei de cotras universidades brasileiras. Se você pensar que há 20 anos atrás a gente não tinha dados nenhum, tinha 3% de pessoas que iam entrar na faculdade apenas, hoje a gente tem 54%. Então, como a gente pode trazer práticas do Brasil para cá, o Observatório, como o Observatório também pode tomar com a nossa prática para pensar políticas públicas, mas assim, hoje tudo, e favoritar, não somente, né, próxima... E veja a seguir, Desenrola Pequenos Negócios já renegociou 1 bilhão e 600 milhões de reais em dívidas. E médicos interessados em participar do Revalida têm até amanhã para fazer as inscrições. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora sobre combate às drogas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou três iniciativas para fortalecer o enfrentamento aos produtos ilícitos. O evento marcou a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. O Programa de Prevenção e Cidadania tem como foco o ambiente escolar. Ele prevê a capacitação e o suporte técnico de profissionais da educação e das famílias em ações de combate ao uso de drogas. Fundamentadas em evidências científicas, as estratégias de prevenção implementadas junto a famílias, escolas e comunidades podem garantir que crianças e jovens, especialmente os mais marginalizados e vulnerabilizados, cresçam de maneira saudável e segura. Durante a cerimônia que marcou a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas em Brasília, foram assinados os primeiros acordos de adesão ao CRIA, com municípios do Ceará, Piauí, São Paulo e Paraná. A meta é que o programa seja levado para as escolas de 163 municípios prioritários do Pronace até 2026. Com um investimento de R$ 24 milhões, marcando a retomada dos investimentos do governo federal em prevenção. A literatura internacional estima que para cada dólar investido em prevenção, pode-se economizar pelo menos 10 dólares em custos futuros, com saúde, programas sociais e combate à criminalidade. O combate às drogas não se faz apenas com a força bruta do Estado, mas sobretudo com educação e políticas públicas. Presente no evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, endossou a importância da iniciativa. O grande problema da violência do Brasil é o tráfico de drogas. É o grande problema da violência brasileira. E a gente sabe que para ter a droga tem que ter usuário, como o próprio prefeito colocou. Portanto, o Brasil precisa trabalhar em duas frentes, no combate forte e efetivo do tráfico, mas precisamos trabalhar fortemente a prevenção. E a prevenção se faz através das escolas, envolvendo os pais, dos alunos. Esse é um desafio enorme e o trabalho da prevenção é essencial para que a gente possa combater o crime e garantir oportunidade para as crianças, adolescentes e jovens desse país. Outra iniciativa apresentada é o Centro de Estudo sobre Drogas e Desenvolvimento Social Comunitário. O projeto é dedicado a fortalecer as políticas públicas sobre drogas no Brasil. Foi criado com a missão de apresentar estratégias inovadoras para a redução das vulnerabilidades sociais, com atenção especial a territórios indígenas e periferias urbanas. Em 2023, o centro iniciou as atividades de monitoramento na Amazônia e os primeiros resultados já foram divulgados. Os dados revelam, por exemplo, que entre os estados que compõem a Amazônia Legal, são nove, aqueles que tiveram redução de desmatamento entre os anos de 2022 e 2023 também apresentaram aumento de apreensões de drogas, especialmente maconha e cocaína. Foi anunciada ainda a permanência definitiva do comitê que monitora e produz dados e informações sobre novas drogas para gestores, profissionais da saúde e da segurança pública e também para a sociedade. A ideia do grupo é apoiar os processos de tomada de decisão e o desenvolvimento de intervenções rápidas contra as drogas. Os pequenos negócios concentram 80% dos empregos formais criados no país. E para apoiar esse setor, o governo federal lançou o Desenrola Pequenos Negócios. De maio até agora, já passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais o valor em dívidas renegociadas, com descontos que vão até 95%. Adriana é dona de um salão de beleza que fica em Brasília. O espaço é dedicado aos cabelos crespos e cacheados. O negócio foi aberto quando ela, que já trabalhava na área da beleza, recebeu um pedido da filha. A menina tinha dois anos e pediu para alisar os cabelos. Foi aí que a Adriana percebeu que usar o cabelo natural era mais que uma questão estética, era também uma questão de identidade. Só que ela observou que faltavam profissionais especializados nesse tipo de cabelo. A experiência trouxe a ideia de um novo negócio. Então parei de alisar o meu cabelo, comecei a cuidar do meu cabelo natural, cuidar de toda a família, transformei toda a família que estava alisada em cabelos naturais novamente. E fiz um desafio para mim mesma. Se eu conseguisse tratar e ter cabelos bonitos, crespos, cacheados como era, eu ia ser a referência dos cabelos cacheados de crespos em Brasília e isso aconteceu. Mas quem já teve um pequeno negócio sabe que não basta uma boa ideia, porque não faltam desafios no caminho do empreendedor. Os maiores desafios são dinheiro, que é muito complicado, linhas de crédito. A gente não consegue com facilidade. Então assim, sendo mulher já é difícil, sendo negra já tem 10 pés atrás. Sem renda fixa para comprovar que você vai conseguir pagar, é muito mais difícil. Em 2023, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% dos empregos formais gerados no país, segundo dados do Caged. E para dar suporte a esse setor da economia, o governo lançou o programa Desenrola Pequenas Empresas. Com o programa, quem é dono de micro ou pequenas empresas pode negociar suas dívidas e obter descontos de até 95%. O Desenrola Pequenos Negócios é voltado para microempreendedores individuais, MEI, micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões. E vale para dívidas não quitadas até 23 de janeiro deste ano. 1 bilhão e 600 milhões em dívidas já foram renegociadas desde 13 de maio, quando o programa entrou em vigor. O Desenrola já beneficiou 38 mil clientes com a renegociação de 49 mil contratos. A gente tem tido um desempenho também importante em poder recuperar esses micro e pequenos empresários, que é importante para a estratégia do governo de conseguir tirar esse estoque de inadimplência e recuperar esses pequenos empresários para o mercado de crédito. Além de quitar dívidas e tirar os pequenos negócios do sufoco, as empresas ganham capacidade para crescer com acesso a programas de crédito do governo federal e taxas de juros especiais. Uma empresa hoje está endividada, ela vai lá, renegocia a dívida dela, deixa de estar inadimplente. Depois, a partir de julho, quando estiver rodando os novos programas com o Procred, acreditando o primeiro passo, aquele empresário pode voltar a contrair crédito em condições favoráveis no âmbito dos programas do governo. E para aderir ao programa, o empresário deve entrar em contato com o banco onde tem a dívida. O Desenrola Pequenos Negócios termina em 31 de dezembro deste ano. E o recado agora é para os médicos interessados em participar do Revalida. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até amanhã. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Dimas Soudes, que está em São Paulo, ao vivo. Bom dia, Dimas. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, o Revalida é destinado aos médicos que estudaram no exterior e que desejam exercer a profissão aqui no Brasil. As inscrições podem ser feitas, então, até amanhã no próprio sistema Revalida. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto, nas seguintes capitais. Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Depois das provas, entre os dias 28 de agosto a 1º de setembro, os médicos precisam enviar o diploma para comprovar a graduação no curso de Medicina. O resultado final dessa primeira etapa será divulgado no dia 25 de outubro. Os candidatos aprovados seguem, então, para a segunda etapa. Carol. Muito obrigada pelas suas informações, Dimas. E veja a seguir. O gasto de visitantes estrangeiros aqui no Brasil é o maior até maio nos últimos 10 anos. E no Rio Grande do Sul, o número de pessoas em abrigos reduziu 89%. A gente volta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e o gasto de turistas estrangeiros nos cinco primeiros meses de 2024 foi o maior em 10 anos. Então, vamos até a Cidade Maravilhosa, que recebe boa parte destes visitantes para saber os detalhes, com o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago! Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carol. Entre janeiro e maio deste ano, os turistas estrangeiros fizeram circular no Brasil mais de 17 bilhões de reais. Isso representa quase 18% a mais do que se verificou entre janeiro e maio do ano passado. Os números foram apurados pelo Banco Central do Brasil e compilados pelo Ministério do Turismo. O ministro Celso Sabino afirmou que o Brasil voltou a ser um destino atrativo para os turistas estrangeiros e disse que o governo vai continuar a investir em ações de sustentabilidade e políticas de incentivo. E não foi só mais dinheiro que circulou no Brasil, não. O número de turistas também aumentou. Entre janeiro e maio deste ano, o país recebeu mais de 3 milhões e 300 mil visitantes estrangeiros. Isso é 10% a mais do que se apurou no ano passado, no mesmo período, entre janeiro e maio. E a expectativa do governo federal é que o país receba, até 2027, 10 milhões de turistas estrangeiros. Carol, eu volto com você. Muito obrigada pelas suas informações, Thiago. E o INSS realizou a primeira perícia por videochamada entre povos originários. O atendimento inédito foi realizado na Aldeia Fontoura, em Lagoa da Confusão, no Tocantins. A ação faz parte do projeto Defensorias do Araguaia. A ação, organizada pelas Defensorias Públicas do Estado de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, em parceria com outros órgãos públicos, como o INSS, ofereceu atendimento às comunidades indígenas da região do Araguaia, na divisa entre os três estados. E nós aproveitamos para viajar até Lagoa da Confusão e conhecer algumas das ações do governo federal na cidade. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra a transparência e os investimentos federais para todo o país. Vamos colocar aqui na tela? Vamos ver onde é que fica a cidade Lagoa da Confusão, em Tocantins. Ela que tem pouco mais de 15 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE. Lá que é principal produtor de arroz de Tocantins. E ele recebe um apoio significativo do agronegócio para a agricultura. Este ano já foram assinados 47 contratos de financiamento da produção e também foram concedidos 91 milhões de reais em empréstimos. O governo também apoia a agricultura familiar. 19 contratos do Pronaf em 2024. 1,2 milhão de crédito para a produção desses agricultores familiares. E quando a gente fala em transferência de renda, a gente tem aqui o Bolsa Família, com 1 milhão e 600 mil famílias atendidas. Lembrando que esse valor médio do benefício é de 746 reais e 60 centavos. E para saber mais informações sobre o Comunica.br, é só acessar gov.br barra Comunica.br e saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade da sua região do país. E hoje, no quadro Brasil Contra Fake, a gente mostra como o governo federal tem liberado recursos para auxiliar a recuperação de Porto Alegre e de todas as demais cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Não bastasse a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, que causou destruição, deixou milhares de desalojados e desabrigados e provocou diversas mortes. O povo gaúcho ainda tem de conviver com as mentiras, disseminadas de forma deliberada e irresponsável, e que trazem também resultados desastrosos para quem, neste momento, precisa de acolhimento e suporte para recomeçar. Ao contrário das fake news que estão sendo divulgadas por aí, o governo federal destinou mais de R$ 3,1 milhões em recursos para a Prefeitura de Porto Alegre atender às demandas básicas da população por alimentação, abrigo e serviços de acompanhamento social. Só na capital gaúcha, cerca de 25 mil moradores já foram atendidos com os repasses. Em todo o estado, o valor pago para auxiliar os desabrigados passa dos R$ 28,8 milhões, dinheiro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que já chegou a 97 municípios. Mais de 154 mil e 500 pessoas foram beneficiadas. Essas ações do governo federal, em parceria com o estado e os municípios, já reduziram de 80 para 20% aproximadamente o número de pessoas alojadas em abrigos, em relação ao momento mais crítico do desastre no Rio Grande do Sul. Outros R$ 141 milhões de reais em recursos remanescentes para ações de assistência social no estado foram liberados pelo MDS. A medida flexibilizou o uso de saldos existentes em contas correntes dos blocos de proteção social básica e especial, piso variável de alta complexidade e recursos remanescentes do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Além disso, foram distribuídas mais de 97 mil cestas de insumos básicos, somando mais de 2 mil toneladas de alimentos. Então, fique atento. Não caia em mentiras. Se informe em fontes seguras e oficiais e ajude a espalhar a verdade. E o número de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul reduziu 89% desde o pico da situação de emergência no estado. No momento mais crítico enfrentado pelos gaúchos afetados pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul, mais de 81 mil e 200 pessoas chegaram a ser abrigadas em espaços comunitários. No entanto, no último balanço divulgado pela Defesa Civil nesta semana, o registro de pessoas nesses espaços caiu em 89%. Atualmente, 8 mil e 800 pessoas continuam dependendo dos cerca de 200 abrigos comunitários que ainda estão ativos em 53 municípios. Desde o início da tragédia climática, que prejudicou 95% das cidades gaúchas, o Ministério da Saúde tem atuado com medidas de assistência à população em abrigos, com atendimentos em saúde mental e acesso a medicamentos. Além disso, a pasta dá suporte para aqueles que iniciaram o retorno para suas residências. Para essas pessoas, são oferecidas orientações de segurança como cuidados durante as limpezas e o descarte adequado de alimentos. O Ministério também segue monitorando os casos suspeitos de leptospirose no Estado e enfatiza a importância de buscar atendimento médico assim que surgirem os primeiros sinais da doença. Até agora, a pasta já distribuiu no Rio Grande do Sul, de forma extraordinária, mais de 6.500 doses contra a hepatite A, 23 mil doses contra a raiva humana e quase 145 mil contra a Covid-19. E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal Gov com André Fufuca do Esporte. A Karine Mello comandou o programa e já está aqui comigo para trazer os principais destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Carol. Bom dia para você e bom dia para quem está com a gente aqui no Brasil em Dia. Carol, hoje o Ministro Fufuca trouxe uma novidade. Ele disse que depois de 12 anos, finalmente, o Bolsa Atleta vai ter um reajuste. Carol, reajuste de 12%. Opa, que notícia boa. É, e o ministro falou que esse reajuste pode acontecer agora ainda em julho, mas ele falou assim, ah, vamos colocar agosto aí como um prazo bom, mas tem uma perspectiva aí de agora em julho a gente já ter esse reajuste de 12%. Então, já era uma demanda antiga de todos os esportistas, todo mundo já estava querendo esse aumento. E o interessante é que o Bolsa Atleta, Carol, tem várias categorias, são seis categorias. Olha aqui, base, estudantil, internacional, nacional, olímpico, paralímpico e pódio. Então, todos eles vão receber esse ajuste médio aí de 12%. E é isso, e o ministro Fufuca falou também da preparação do Brasil para as próximas Olimpíadas em Paris, que agora, no mês que vem. Ele está otimista quanto à participação da delegação brasileira nas arenas francesas e ele está bem otimista aí com o que vai acontecer lá em Paris. Inclusive, o ministro destacou aí como o Bolsa Atleta ajuda nessa preparação das Olimpíadas. Vamos ver. Desde a sua criação, já foram investidos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos demonstram que o programa deu certo. A quantidade de medalhistas beneficiários desse programa, para que você tenha uma noção, nas últimas Olimpíadas, no Japão, dos 21 pódios, 19 pódios eram de beneficiários do Bolsa Atleta. Ou seja, é um programa que traz resultados concretos à sociedade. André Fufuca também falou da estratégia da pasta para alavancar o futebol feminino no país, com uma criação inédita de núcleos esportivos femininos. O Brasil quer brilhar na Copa do Mundo feminina de futebol, que vai ser aqui no Brasil em 2027. Agora estamos com a formação de mais 10 núcleos esportivos de futebol para as mulheres, que serão espalhadas em todas as regiões do Brasil. Não adianta a gente falar que quer paridade, que quer o fortalecimento do futebol feminino sem que não tiver ação nenhuma em relação a isso. Como é que você vai competir com uma atleta da China, dos Estados Unidos, que se dedica dia e noite para o esporte? É difícil. Então foi pensando nisso que a gente trabalhou muito para que essa Copa do Mundo viesse e a gente acredita que ela vai ajudar a fomentar o futebol feminino no país, que eu acredito que é um gigante adormecido. E o ministro do esporte também anunciou a criação da Secretaria de Apostas Esportivas até o final de julho, com a atribuição principal de garantir a integridade no setor. A intenção do governo federal é impedir a manipulação de resultados em jogos de futebol. A possível corrupção na Série B do Campeonato Brasileiro gerou a criação de uma CPI no Senado, que está em curso sobre as apostas esportivas. Vamos ver o que o ministro falou sobre isso. Então a gente vem acompanhando, inclusive junto à CPI que está tendo no Senado, a gente vem conversando muito com o Congresso Nacional sobre isso, e inclusive já fizemos a sugestão de projetos de lei, projetos de leis que visam coibir tanto o desportista, que pratica esse ato delituoso, como qualquer tipo de autor externo que incentive a prática. Não adianta a gente criar uma secretaria que vá fazer fiscalização, que vá trabalhar em cima de arrecadação de uma nova modalidade, que são as apostas esportivas, e não temos a integridade e transparência necessária nesse ponto. Então é isso, a Karine Mello trouxe para a gente aqui anúncios importantes que foram feitos pelo ministro do Esporte, no nosso programa aqui, Bom Dia Ministro. Muito obrigada pela sua participação, Karine. Nada, e bora torcer pelo Brasil nas Olimpíadas. Ah, vamos torcer, vamos torcer muito. Então é isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco você acompanha ao vivo a participação do presidente Lula na reunião do Conselhão. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho